Gente, retomando aqui de onde tínhamos parado, estávamos falando então da IN 02 de 2008, a instrução normativa que fala para nós da terceirização. Lá no artigo 13 dessa IN tem uma lembrança, um aviso para nós, que nós não precisamos nos vincular às convenções e acordos coletivos que não tratem de matéria trabalhista. A gente sabe que quando a gente vai fazer licitação de terceirização, as convenções coletivas de trabalho nós temos que observar. Por exemplo, estabelecimento de piso da categoria, pagamentos adicionais que devam ser feitos, algumas garantias trabalhistas, mas às vezes há acordos e convenções coletivas que tratam de outros temas, que não matéria trabalhista. Por exemplo, estabelecendo o índice de encargos sociais, previdenciários, insumos relacionados ao exercício da atividade, então a administração não precisa se vincular nessas situações. Uma coisa assim, um tema importantíssimo que nós temos que tratar, que é a fiscalização na terceirização. Então a gente contrata lá o serviço terceirizado e às vezes não temos um cuidado em fiscalizar o modo de execução do serviço. Então o artigo 31, ele nos traz algumas lembranças também bem relevantes. Então, o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos, de forma a segurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo. Então, o contrato na administração pública, principalmente o de terceirização, ele tem que ter o seu gestor. Tem que ter um gestor. Cada contrato de terceirização, um gestor. Pode até ser o mesmo, mas tem que ter um gestor. Não pode existir contrato na administração sem o pai do contrato, sem o tutor do contrato. Tem que ter um gestor. Inclusive, o gestor, ele pode ser auxiliado por fiscais. Fiscal técnico, fiscal administrativo. Então, o gestor do contrato, ele é um servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização. Vamos ver, então, alguma coisa aqui de fiscalização. Como é que essa fiscalização acontece? Então, vamos ver algumas etapas da fiscalização que nós podemos adotar. Primeiro, fiscalização inicial, no momento em que a prestação do serviço é iniciada. Então, deve ser elaborada uma planilha resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados terceirizados, divididos por contrato, com os seguintes dados. Então, uma planilhazinha que nós vamos ter. E lá nessa planilha vai constar o nome de cada um dos terceirizados. Nome, número de inscrição do CPF, a função que ele exerce, o salário, quais são os adicionais, as gratificações, os benefícios, a especificação e quantidade, vale transporte, auxílio alimentação, horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas trabalhadas. Por que, pessoal, tem que ter isso aqui? Legenda Adriana Zanotto